Bom dia, Fábio. Oi, Silvinha. Bom dia. Oi, Adriana. Bom dia para todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Caminho da Luz. Oi, Tatiana. Bom dia. Oi, Célia, Solange. Que Jesus possa estar sempre conosco aí nos acompanhando, né? O som tá bom, a imagem tá boa. Bom dia, Kátia. É sempre bom aí contar com todos os nossos amigos essa grande família. Oi, Dona Joana. Bom dia. Márcia também. Enquanto a gente vai conseguindo ler aqui, a gente vai falando o nome de todos vocês, né? Daqui a pouco a gente já começa a se perder, mas não tem problema, né? Só aguardar um pouquinho para a gente começar com os nossos avisos da semana. E aí a gente já chama a nossa convidada, a Adriana. Eu já vi que ela já tá aqui na live e daqui a pouco a gente já chama já, tá? Oi, Carlos. Oi, Suraya. Bom dia. Oi, Elcio. Bom dia. Oi, Cleber. Bom dia. Dani. Saudade, Dani. Cleber, bom dia também. Elô. Muito bom. Muito bom estar sempre com vocês. Bom, vamos começar os nossos avisos? Então, a gente sempre tá falando com vocês aqui para a divulgação do nosso Evangelho de Luz, né? Do nosso Evangelho sem fronteiras. Através do que? através das nossas lives, né? A nossa live, as nossas lives, né? Elas acontecem de segunda a segunda, tá? Então, tem para todos os dias. De segunda a sexta-feira, sempre às sete e meia da noite. Às terças-feiras, além de sete e meia da noite, tem às duas horas da tarde também, tá? Aos sábados e domingos é com a gente às dez horas da manhã, né? Domingo, dez horas da manhã. Sábados, dez horas da manhã, tá certo? Denis, bom dia. Lúcia, bom dia. Alice também, bom dia. Então, como eu tava dizendo, aos finais de semana, né? Sábados e domingos, às dez horas da manhã. E agora também, pessoal, desde o dia 22 de fevereiro, só para lembrar, né? As nossas lives, depois elas são disponibilizadas lá no nosso canal do YouTube. Então, uma dica aqui pra vocês, façam a inscrição, entra lá no... procura no YouTube o Acaminho da Luz e se inscrevam no nosso canal do YouTube. Por quê? Todas as lives que a gente tá fazendo ao longo desse ano aí, já são quase um ano fazendo lives, né? Elas estão disponíveis lá. E desde o dia 22 de fevereiro, nós iniciamos uma transmissão especial a cada semana, a cada dia da semana, né? Sempre com um convidado pelo YouTube. Então, nesta semana foi a Cida Melo, né? O tema foi a fé do tamanho do grão de mostarda. Foi na última terça-feira. Na semana que vem, nós vamos ter o Carlos Chaves. na quarta-feira, dia 17 a 7 e meia. E aí, lembrando, quando as lives são transmitidas pelo YouTube, ou você vê pelo YouTube ou pelo Facebook, mas aqui no Instagram, aí a gente não tem a transmissão, tá bom? Então, é uma alteração que a gente tá fazendo aos poucos, né? Exatamente porque lá a gente acaba tendo um pouco mais de recursos, né? Então, a gente vai fazer essa migração. Por enquanto, sempre uma vez por semana com um convidado especial, tá bom? Então, próxima quarta-feira, Carlos Chaves, às 7 e meia da noite, tá bom? Dia 17. Oi, Dona Judite. Bom dia. Oi, Marlene. Bom dia também. Nós estamos precisando de voluntários para digitar as nossas notas fiscais sem CPF. lembra da campanha Nossa Urna Faz o Bem? Campanha Um Sucesso, todos nos ajudam, continuam nos ajudando, né? Todos nos ajudaram e continuam nos ajudando. Porém, devido à quantidade, a gente precisa o quê? De digitador. Então, se você tem um tempo livre e pode ser um digitador, entra lá nas nossas redes sociais, tem um banner lá com explicações, com algumas informações e você se inscreve, tá bom? E agora, pessoal... Desculpa. E agora, pessoal, diante dessas medidas governamentais que nós estamos acompanhando aí, várias restrições devido ao aumento de casos graves do Covid, né? Da Covid, o plantão que a gente estava fazendo lá no Acaminho da Luz, ele fica cancelado momentaneamente, tá? Então, a partir de hoje, já não teremos mais o plantão, nem no Acaminho da Luz e também nem lá no... da livraria, né? Lembra que a gente poderia estar fazendo tanto a compra de livros, enfim... A gente vai estar fechado por tempo indeterminado, tá bom? Até que as condições sejam melhoradas aí. A gente... Vai estar suspensa. Deixa só eu ver aqui. Ah, os acertos de boleto poderão ser feitos mediante a depósito em conta corrente, tá bom? Por que que a gente está tomando essa medida? Exatamente pra preservar aí a integridade das pessoas que trabalham lá conosco, né? E também daquelas pessoas que, porventura, poderiam estar indo até lá. Tá ok? Traga os seus filhos para a evangelização infantil e também pro GECAL. Nós temos aulas virtuais que acontecem todos os sábados a partir das 9 horas, tá bom? As turmas são entre 6 e 19 anos. Se você quer mais informação, se você quer se inscrever aos seus filhos, netos, sobrinhos, não importa, entra lá no Facebook Evangeluz, Acaminho da Luz, e tem lá um banner pra você se inscrever. Os evangelizadores vão fazer contato com vocês pra escrever as crianças, os jovens, os adolescentes, tá? Ah, eu não participei no ano passado. Não tem problema nenhum, tá? Faz contato com a gente e vocês vão ver aí como que é bastante importante fazer a evangelização e dessa forma online, né? Se a gente não pode estar lá presencial, a gente também está fazendo a evangelização online, tá bom? E o último aviso, desde o mês de fevereiro, a gente retomou, lembra que lá na nossa casa, né? A gente tem, tinha a orientação, né? Uma assistência de orientação pra você ir lá, conversar. Às vezes a gente tá um pouco angustiado, né? E vai lá, troca uma ideia, sempre baseado no Evangelho de Jesus. É uma palavra amiga que a gente possa estar transmitindo até vocês. E essa assistência mudou de nome. Agora ela se chama Acolhimento Fraterno. E a gente tá fazendo também de maneira virtual, tá ok? O agendamento é por antecedência. Eu vou passar aqui o número do WhatsApp. É o 994217797. 994217797. Então você vai lá, faz o seu agendamento e recebe aí uma palavra amiga de conforto, né? Dos nossos amigos. Olha o Paulo Rossati aqui. Quanto tempo, Paulo. Que saudades. Você tá bem? Olha o Paulo aí. Também nos prestigiando aí. Muito bom ter você aqui, viu Paulo? Muito bom, muito legal. Isso é o Evangelho Sem Fronteiras, né amigos? A gente aí acaba encontrando vários amigos nossos. O Paulo frequentou a nossa casa muitos e muitos anos aí. Oi Rosa, bom dia. Eu vou chamar agora a nossa palestrante. Às vezes, quando a gente fala do Evangelho Sem Fronteiras, a gente fica em dúvida. Poxa, como será esse Evangelho Sem Fronteiras, né? E ele tá aqui. Minha amiga, eu não sei o que aconteceu aqui no meu Instagram. A mesma coisa que aconteceu ontem com a... Ah não, achei. Sabe o que acontece? O negócio aqui mudou de carinha. Aí, é aquela história, né? A grama muda de cor. Ah, a gente já se perde. Eles ficam atualizando aqui e a gente acaba se perdendo, né? Mas achei. Já mandei o convite aí, Adriana. Oi, bom dia. Me deu um... Comecei a transpirar aqui, porque eu falei, meu Deus, mudou alguma coisa aqui. E não tinha nenhum botão pra eu apertar. Também não ia conseguir. Eles mudaram agora, colocaram como se fosse uma câmera com um maizinho, né? Legal. É sempre atualizando, né? Legal. Muito bom. Então, fica a dica aí, tá, pessoal? Agora é um... Do lado ali onde a gente adiciona os comentários, tem um maizinho dentro de uma câmera ali que a gente convida o palestrante. Tá bom? Legal? Adriana, vou pôr a nossa música. Depois você faz o seu evangelho. Eu vou fazer a prece e você faz o seu evangelho. Se você quiser cumprimentar os nossos amigos, fica à vontade, tá bom? Enquanto eu vou preparando aqui, tá? Saudade de todos aí. Muita saudade. Falta de um abraço, né? Um abraço da Rosa, né? Um abraço da Rosa, né? Este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanto a luz, quando assim, em prece, minha alma cresce, aos olhos de Jesus. Quanto a luz, quanto a luz, quando em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanto a luz, quanta luz, quanta luz, descendo sobre nós. Quanto a luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Quando assim, em prece, minha alma cresce, aos olhos de Jesus. Quanta luz, quanta iluminação A voz do mestre fala aos nossos corações Quanta luz crescendo sobre nós Quanta luz, quanta luz Vamos então cerrar os nossos olhos E mentalizar que estamos no caminho da luz Vamos trazer à mente a figura amorável do nosso mestre Jesus Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo Para nos ligarmos a esta pléiade de espíritos Que nos ampara em todos os momentos Eles são emissários de Jesus Que neste momento nos envolvem com sua divina luz E nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida Senhor, Pai da criação infinita, nós teus filhos amados Aqui estamos, Pai Rogando que nos ampare e proteja nosso culto de amor à verdade Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue Dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar Os ensinos de nosso mestre Jesus Te pedimos, Pai, que esteja conosco E ampare o solo inculto dos nossos corações Fazendo renascer a planta da esperança Fortalecendo em nós a árvore da caridade Nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva Que nos nutrirão com a pós ativa Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos E luz das nossas almas Seja conosco, Mestre Jesus Agora e sempre, graças a Deus Graças a Deus Podemos? Podemos, é com você, Adri Bom dia oficialmente, então Hoje a gente vai falar sobre o tema A convivência pode estreitar ou afrouxar os laços de afeto Eu pesquisei na internet E tinha uma live da Dona Joana Eu acho que é de novembro Depois, se vocês quiserem dar uma olhada Uma graça, né? Uma delícia ouvir a Dona Joana E aprendi já bastante coisa E aí a gente vai continuar essa conversa, né? Sempre bom a gente estar falando, né? De como se aproximar, né? Da nossa família Então vamos lá Eu peguei uma história da Camila Zen É o conto no furo do barco Para a gente começar a nossa reflexão Então diz assim Certo dia Um homem que tinha um barco Resolveu pintar o barco E foi em busca De um De um trabalhador Que fizesse esse serviço Procurou Procurou lá entre os melhores Encontrou Contratou Esse trabalhador ficou muito grato Pelo trabalho E no outro dia Logo cedo Separou suas ferramentas Para a pintura Pôs na mala E Foi para o trabalho Chegou lá Espalhou tudo, né? Começou a A lixar A preparar o barco E começou a pintar o barco De vermelho Na cor que o O dono do barco Tinha pedido E Estava lá concentrado Pintando tudo Verificando De repente ele olhou para o lado E viu que no mar Estava Vermelho A tinta estava vazando Do barco Aí ele falou Opa, tem coisa errada, né? Parou a pintura E foi lá Verificar o que tinha acontecido E percebeu Que tinha uma rachadura Com um furo Considerável no barco Só que ele estava Com material de pintura Então Ele pensou E agora, né? Saiu Começou a olhar em volta Viu alguns companheiros Começou a pedir Ferramentas Para poder consertar o barco Foi atrás disso Parou a pintura E foi consertar Então ele conseguiu lá Consertar direitinho Vedar o barco Para continuar o seu trabalho Voltou Continuou a pintura O dia todo Deixou Brilhando Bonitinho o barco Chegou no final do dia Recebeu E foi para a sua casa Agradecido pelo dia de trabalho E por ter feito o seu melhor No outro dia de manhã Batem a porta dele E ele pensa Puxa, deve ser um outro trabalho E vai lá É o mesmo senhor O dono do barco Que está com um cheque Para ele Aí ele achou estranho O senhor Vim e dá o cheque Para ele E falou assim Olha, o senhor Já me pagou ontem Obrigada Aí, não Você não está entendendo O senhor falou Isso aqui é pelo Reparo do barco Aí ele falou Não, mas aquilo Foi uma coisa à toa Não precisa Obrigada mesmo Ele, não Você que não está entendendo Ontem Antes de pedir Para você pintar o barco Eu reparei Que tinha uma rachadura Um furo Consideravelmente grande No barco E acabei saindo Na correria Pedi para você pintar E não pedi Para ninguém Consertar o barco E fui Para o meu trabalho Você pintou o barco Deixou lá Secou Quando os meus filhos Chegaram Eles viram o barco Pintadinho Pegaram o barco E saíram para o mar Para pescar Então se você Não tivesse Consertado Talvez os meus filhos Não tivessem Voltado para casa Imagine o meu desespero Quando eu percebi Que o barco Não estava lá E que eles tinham saído E a minha alegria Quando eu fui constatar No barco O que tinha acontecido E verifiquei Que você tinha consertado Então a minha gratidão É imensa Por que eu gostei Dessa história Achei que ela Cabia dentro Desse contexto Porque a gente Não tem noção De como Um pouquinho a mais Do que a gente Precisa fazer Do nosso dia a dia Das nossas tarefas Se a gente fizer Um pouquinho a mais O quanto pode causar No outro O quanto o outro Está precisando Daquele pouco a mais Pouco a mais Da paciência Pouco a mais Do carinho Do entendimento Do silenciar Principalmente Nesse momento Nesse momento Nós estamos precisando Disso Em dobro 100% Então Eu peguei um exemplo Que acontece na família Que eu acho muito importante Eu sempre cito Esse exemplo Eu vou explicar por que Que é como a gente Acorda a família Da gente Ou como a gente É acordado Porque quando o Gabriel Era menor O Gabriel já está Homem feito Mas quando ele era menor Eu não tinha muito jeito Para acordar não Eu era bem bruta Assim E chacoalhava E gritava Vamos, vamos, vamos Porque tudo na correria Você tinha que dar conta Da casa Do filho pequeno Então Não pensava Não tinha esse amadurecimento Da importância disso E um dia Eu abri um livrinho Gente, eu não sei Se é pastorinho Mas era um livrinho Pequenininho Que tinha umas mensagens Maravilhosas E estava falando Exatamente disso Como a gente acorda Um familiar Se é na gritaria Se é na calmaria Como a gente muda O dia daquela pessoa E eu acordava o Gabriel De qualquer jeito Eu tomei um choque E foi para a vida toda Por isso que eu sempre cito Esse acordar Como é importante Porque ficou marcado em mim E Aí eu Eu pensei assim Como que a gente está Isso não é só para os filhos Isso é para o nosso companheiro Para a nossa companheira Para a nossa mãezinha Que pode estar com a gente Nosso paizinho Os nossos irmãos Às vezes moramos Numa família maior Não é só Pai, mãe e filhos Pai, pai e filhos Mãe, mãe e filhos Tem um contexto maior Não é? Então Para a gente Refletir sobre isso Aí eu Eu me lembrei Do filme Minha mãe é uma peça Eu não sei se alguém já assistiu Gente Tem um, dois Eu acho que tem até o três Se não me engano Eu gravei bem um Aquela senhora Que grita, grita, grita Grita Muito engraçado Mas Ela é bem estressada Ela é o limite Do estresse E ela vai acordar A filha dela Não me lembro o nome agora E ela grita, grita A menina não levanta Marcelina Marcelina Isso mesmo Ela berra aquele Marcelina Por toda parte Misericórdia E ela pega e joga Um balde de água Na cabeça da menina E a menina acorda Desesperada Já está acostumada Com a mãe Mas aquilo é um choque Então Talvez a gente não chegue Nesse limite E também me lembrei De um outro filme Que é Se Eu Fosse Você A Glória Pires E o Tony Ramos Que a Glória Pires É a Helena E ela vai acordar A filha dela A filha dela está com Um fonezinho Dormindo Ouvindo uma musiquinha E ela chega lá E tira o fone Com a maior delicadeza E dá um Um assopro assim Na menina Acho que é Um De uma De uma delicadeza De uma gentileza Né Tão grande Né Então pra gente Verificar nesses Onde a gente está Na gritaria No assopro Ou no meio Né Como A gente está acordando Ou sendo acordado Aí eu queria que vocês Respondessem Aí pra mim Me falem um pouquinho Disso Enquanto vocês falam Né Como é que estão Acordando a família Ou estão sendo acordados Eu vou perguntar Pro Carlos Como é que ele acorda A família dele Ou como é que ele é acordado Fala pra gente A gente A minha filha E o meu filho Eles colocam lá Agora colocam O relógio Pra despertar O celular Pra despertar Mas eu aprendi Também há muito tempo Eu não faço mais Aquela coisa do estresse Levanta Já deu hora Tá atrasado Né Então Eu acho que isso melhora Melhora Até a A hora do café Quando a gente senta Pra tomar o café É O pessoal está falando Aqui também A maioria Que acorda Com paciência Tô Tô feliz Tô feliz Aqui É que às vezes A gente Chama com paciência Chama com paciência Chama com paciência De repente Começa a dar um nervo Né Tem que manter O equilíbrio Né Ele não tá num dia Muito bom Ele não teve Uma semana boa O trabalho Tá com algum problema Então Sabe aquela rachadura Do barco Aquele furinho Né Dependendo de como Você for Abordar essa pessoa Esse espírito Aquela rachadura Ela vai Ela vai abrir Ela vai aumentar O buraco Né Você pode tanto Piorar A situação Desse espírito Dessa pessoa Quanto melhorar Então penso eu Não é fácil acordar cedo Eu não gosto Eu particularmente Eu sou super dorminhoca Eu gosto de dormir Até 10 horas da manhã Então é uma dificuldade Então se eu sou acordada Com mais tranquilidade O meu dia Muda muito Então se eu acordo Uns 5, 10 minutos antes Né Que seria o certo Né A gente conseguir fazer isso Sempre Orar Já se ligar Os amigos espirituais Já Já pegar aquela serenidade Pra gente Ir lá E acordar O familiar Com carinho Com amor Às vezes alguém Que tá adoecido Precisa daquele cuidado Especial Então Você muda o dia Daquela pessoa Ao invés de você Rachar mais ainda Fazer aquela Abertura do barco Abrir Você vai lá e cola Com carinho Com amor Com dedicação Né Você transforma Aquele dia Então O seu companheiro A sua companheira Vai sair pro trabalho Ou vai sentar Né Na sala Pro trabalho Em home office Mais refeito Né Mais Com mais harmonia Né Ou os filhos Né Agora que tá bem Estressante pra eles Né A gente tem escutado As mamães Os papais Os avós Falarem que É o dia inteiro No computador A aula Assim Fica muito cansativa Muito estressante Tem algumas crianças Que estão com dificuldade Até pra ir pra evangelização Porque a semana inteira No computador Aí chega no sábado O computador Né Embora seja pouco É uma horinha Né Às vezes não chega Nenhuma horinha Eles estão no limite Deles Então o acordar Principalmente no sábado Com carinho Com amor Com incentivo Né Trazendo assim Né Olha vamos A gente precisa levantar A gente precisa aprender Mais um dia Vamos lá Tô junto com você Eu também vou acordar Né Essa parceria Né Caminhar juntos Estreitar os laços De afeto Né Porque naquele dia Aquele filho também Pode não estar bem Pode ser um Um filho adolescente Né Que já tem contato Com o mundo de fora E Naquele dia Se eu acordo ele Com carinho Né Todos os dias Se eu trato ele Com amor Com compreensão Com segurança A primeira A primeira Feição que ele vai ver Vai ser A de paciência De carinho De amor De segurança Então ele vai ter Aquilo na memória O dia todo Então lá fora No mundo Se Algum caminho Que ele pegar Proporem Coisas Que não são boas Para ele Como drogas Como álcool Como caminhos Errados Ele vai ter afeição Daquele familiar Que ele vai se lembrar E vai falar Não Eu não quero isso Para mim Ele vai ter a força De saber que tem lá A família Aquele amigo Né Aquele espírito amigo Que está em casa Esperando ele E que vai saber Ouvir ele também Não vai ser na gritaria Então Se eu já começo bem Se eu sei falar Se eu sei compreender Se eu sei escutar Principalmente Ele vai lembrar de mim Ele vai lembrar Da família Né Vai estreitar os laços Né Não afrouxa Aí eu fiquei pensando Você vai ficar falando Né Do companheiro Da companheira Do filho E nós Né Aqueles que acordam Os que geralmente Aquele que vai Que levanta mais cedo Que precisa fazer isso Né E nós Ninguém está vendo Que eu estou aqui Com uma rachadura no barco Que está vazando tinta Pelo amor de Deus Ninguém está me vendo Né Ninguém vai me fazer Um chamego Um carinho Mas Olha Pensando bem Se nós fomos os primeiros A levantar A orar A acender a luz Da espiritualidade Né Conectar Nós fomos os primeiros A receber O amor Né A luz A energia A receber os reparos Do nosso barco Nós somos os primeiros A ser fortalecidos Não é Então não é que ninguém Reparou o nosso barco Talvez aquele companheiro Aquele filho Aquela mãe Não estejam reparando mesmo Mas a espiritualidade Está ali Atuando Cuidando Da gente O tempo todo Né Estamos amparados Eu lembrei Das palestras Do Rossandro Quando ele fala Que A gente precisa Investir muito Nos relacionamentos Né Investir com o carinho Com a dedicação Com a atenção Com o saber ouvir Né Com o saber entender Precisa de todo Um tempo Não é de uma hora Para outra Que você cria uma confiança Cria um carinho Cria um elo Um estreitamento Né Nos laços E E ele falou Que a mesma energia Que a gente Dedica Para Para manter Esse elo Para fazer Esse elo A gente utiliza Para desfazer Não é Que também não é De uma hora Para outra Às vezes a gente fala Ah meu casamento Acabou Ah foi assim De uma hora Para outra Ah a gente Acabou Não é verdade Ah não falo mais Com meu filho Porque a gente teve Uma discussão Aí a gente não se fala Já há algum tempo De uma hora Para outra A gente Não é verdade Ah e não falo Com a minha mãe Porque tive uma discussão Com ela de uma hora Para outra A gente se desentendeu E não se fala mais Isso também não é verdade Tem que ter um investimento Né É Um afastamento mesmo Falta de Comunicação Falta de estar ali Diariamente Vendo como que a pessoa Tá Né Levando um mimo Para a pessoa Um carinho Né Sabendo ouvir Às vezes não tá fácil De ouvir Às vezes você tá Tem o exemplo Do home office Porque é um exemplo vivo Às vezes você tá ali Num trabalho Concentrado Você não pode se desligar A pessoa entra falando Né Ela tá precisando Falar com você Mas você tá ali No trabalho Poxa Às vezes Parar cinco minutos E dar atenção verdadeira Para aquela pessoa E escutar Vale tanto Né Vai te causar Tantos Tantos Tantas alegrias Não é mesmo Você tratar a pessoa Não dá Agora não dá Tem hora que realmente Você tá em reunião Não dá para dar atenção Né Para um filho Parar um pouquinho Me lembrei agora De um De um vídeo Que eu vi De um Um professor Que tá dando aula Né E o filho entra correndo O filho Deve ter uns Sete, oito anos Entra correndo A mãe até entra atrás Mas não dá tempo Aí ele interrompe a aula Falou Pessoal Esse aqui é meu filho Aí ele Pai, pai, pai O meu dente caiu Vocês viram Tão bonitinho Ele fala Olha O dente do meu filho caiu Que não sei o que E ele pega e dá um Uma atenção especial Para o filho dele Né Tal Apresenta a esposa Que aparece na porta Então assim É Foi o que? Um segundo Não atrapalhou a aula Muito pelo contrário Né Eu acho que Deu brilho Né Deu cor Aquela aula Então Essa atenção Esse Essa gentileza Né A gente estava falando Que a gente investe Tanto Para Para aproximar Quanto investe Para Afrouxar os laços Né Para ver um afastamento Não é uma coisa De uma hora para outra A gente já vai Vai vindo De uma falta De paciência De um De um afastamento De uma irritabilidade Então se isso não é resolvido Se não há uma comunicação Se não há um Um ponto de alguém Né Porque às vezes Um não está fazendo Mas se o outro O fizer É facilita Né Vai chamando atenção Né A gente faz tudo Pelo exemplo Né Eu cheguei aqui No capítulo 11 Do evangelho segundo o espiritismo Amar ao próximo Como a si mesmo Lá no item 2 Né Fazer ao próximo O que você quer Que faça pra você Aí eu fiquei me perguntando Né Como eu gosto De ser acordada Como eu gosto De ser tratada Como eu gosto De ser ouvida Como eu gosto De ser entendida Né Como eu gosto Que isso seja Que isso aconteça Né Como eu falei pra vocês Acordar bem devagarzinho Tranquilamente De boa Nada de dar um grito Porque acaba com o meu dia todo Tratar Com respeito Gosto de ser tratada Com respeito Com carinho Lógico Todo mundo Né Ser ouvida Aquele exemplo Que eu tava falando Do computador Às vezes as pessoas Não falam muito Mas quando elas falam Elas gostam de ser ouvidas Então Se você tá aqui Ah tá Fala aí Então tá bom Sabe aquela atenção Que você Acabou Você nem sabe O que a pessoa falou Então Parar 5 segundos E olhar nos olhos Da pessoa Né Não é Ouve É ouve O que a pessoa tá falando Às vezes a gente nem ouve Por uma vez Duas Três E a pessoa vai ficando com aquilo Não consegue se comunicar Então É Eu tenho que policiar isso em mim É o que eu quero pra mim É o que eu tenho que dedicar Pros outros Né Como eu quero pra mim Eu tenho que fazer pros outros Preciso caprichar Naquele mimo a mais Né Senão aquela rachadurinha Do barco Vai Vai aumentando Aí Esse assunto De estreitamento De afeto E afrouxamento A gente pensa sempre Nas DRs Né Nas discussões De relacionamento Né Sempre tem Né Aquelas Pequenas discussões Os alinhamentos De ideias De pensamentos A gente sempre tem que sentar Conversar Com os filhos Com os pais Com os companheiros E É o desconforto Não é uma coisa Interessante Né Como que a gente age Como que a gente faz Após isso Né É Já tive experiências De De ter esses desconfortos Em família E depois ficar Aquele distanciamento Aquele gelo Sabe E às vezes não é por horas Às vezes por dias Semanas Fica aquela Então não adiantou Sentar e conversar Não adiantou Alinhar os pontos Fica aquele desconforto ainda Essa é a impressão que passa Então Não adianta conversar Não é Então Se eu vou falar com o meu filho Se alguma coisa não deu certo E eu converso com ele Acabou o assunto A gente se ama A gente tá junto Então A gentileza volta O carinho volta A paciência volta Vamos nos falar Né Nada desse negócio de Não estar se falando Né É Pensando sobre isso Eu lembrei de uma música Do É Padre Zezinho Eu acho que todo mundo conhece Que fala Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A minha também Tem um pedacinho É linda Essa Essa música Né Que fala assim Que ninguém Vá dormir Sem pedir Ou dar seu perdão E é verdade Que não passe A discussão Desconforto ADR De um dia Que a gente Não vá dormir De 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 bico Né Não pode Ainda mais Nessa situação Que a gente tá Às vezes Por coisinhas Tão pequenas A gente Tem que Dar atenção Para o maior Para o amor Para a família Para o estreitamento Então Que a gente saiba Pedir perdão Que a gente vá lá Mesmo bravo Vai lá e dá um abraço Dá um cheiro Fala Vem cá Eu te amo Já passou A gente vai resolver E aí eu vou Vou colocar vocês Na Na fita De novo Como falam Como que vocês Agem depois De uma De uma DR De uma discussão Como é que fica o clima Fica pesado Ou vocês conseguem Contornar Conseguem chamar ali A luz de Jesus Para ajudar A voltar O carinho O amor Enquanto vocês respondem Eu vou perguntar Para o Carlos Que tá ali quietinho Também como é que é Que ele faz Na casa dele Como é que você faz No momento da DR Não é muito fácil Não Porque Em alguns momentos Você tem que Chamar Conversar E o que a gente Percebe muito Hoje Que talvez Talvez não Não acontecia No meu tempo Com meus pais Principalmente Com os filhos Eles também Trazem As DRs Deles Então é interessante Eu já ouvi muito Aqui em casa Nossa É pra isso Que você vai no centro Eu já ouvi muitas vezes E aí a gente percebe A nossa fala Às vezes Como é muito dura Ou A forma Como a gente Tá colocando Mas graças a Deus A gente A gente tem As nossas DRs E os meus filhos Têm isso de bom Passou Acho que a gente Também tem isso É claro Tá todo mundo em família Mas passa um pouco Já tá todo mundo Se abraçando Deitando na cama Tem dia que dura Um pouquinho mais Principalmente Quando tá mais adulto Mas eu acho que Acho não Eu tenho certeza A gente A gente Mas a gente A gente tem carinho A gente tem amor A gente tem companheirismo E vamos em frente E é importante E é importante Pra gente também Entender os nossos limites É o que a gente É o que a gente percebe Principalmente agora Que a gente tá Todo mundo em casa Estuda em casa Trabalha em casa Então A gente precisa Colocar um pouco Esses limites E algo que você falou Que é muito legal Adriana Essa Que eu já percebi muito Essa questão De você parar E ouvir Porque às vezes Eles trazem Principalmente as crianças Algumas questões Que são tão simples E aí a gente fala Puxa Eu não queria ouvir E é algo que pode ser Às vezes Tão bobinho Mas é tão importante Pra eles Ouvir isso Então isso Eu também tô aprendendo É uma pessoa Espera um pouquinho Que a minha filha Tá chamando Já aconteceu De eu trazer E mostrar a minha filha Porque Mas a gente vai aprendendo Obrigado É Eu que agradeço É É bom a gente A gente dividir Porque às vezes Eu não tenho uma saída Pra alguma coisa Então O pessoal vai colocando aí Vai vendo Alguma outra luz Como eu posso fazer Eu posso fazer assim Eu posso fazer assim Olha como que o Carlos faz Olha como que a Celinha faz A Paloma A Lumena Cada um vai ter um jeito E a gente vai dividindo E vai Vai saindo pela direita Pela esquerda A gente vai dando um jeitinho Eu Eu peguei um Uma outra historinha aqui Bem bonitinha Que acho que todo mundo Já deve ter escutado também O bico de pão Com café Tinha um casal Que tava fazendo Acho que é Boudas de ouro 50 anos de casados E aí foram Entrevistar eles Como que durou Qual a receita Como é que funcionou E aí o senhor O senhor fala A receita é a dedicação Eu todo dia Nesses 50 anos Levei o café da manhã Pra minha esposa Na cama Então eu faço O cafezinho Corto o biquinho Do pão E levo pra ela Todos os dias Fofo né Aí eles perguntam Pra esposa Aí a esposa Olha Eu acho que o segredo É a paciência Por quê? Meu marido Me traz café na cama Há 50 anos Ele me traz O bico do pão E o cafezinho E eu não gosto Do bico do pão E nem do café Então eu tenho A paciência De comer o pão E o café Porque ele fez Com tanto carinho Primeiro eu penso Faltou um pouquinho De comunicação ali Ela podia ter pedido Um leitinho Com chocolate Uma bolachinha Mas enfim A dedicação A dedicação E a paciência É muito importante O que eu Assim Que marca bastante Pra mim É assim Então eu levei O café da manhã Mas eu recebi Uma coisa Que eu não gostei Eu pego E não faço mais Ah Não vou levar O pão doce Que ele gosta Ou que ele gosta Porque não tá Eles não tão me tratando bem Eles não tão me dando Esse retorno Que é até o que a Nil Falou no nosso estudo Hoje de manhã A gente não pode fazer Pensando no que a gente Vai receber de retorno Tem que fazer É jogar pro universo Fazer por amor O rapaz do barco Não tava pensando Que ele ia receber um cheque Ele tava pensando Que aquilo tinha que ser feito É o certo Por o seu melhor Então Ir lá E levar Continuar levando o café da manhã Ir lá E tirar a toalha do lugar Ir lá E comprar o creme Que a esposa gosta Quatro Pode deixar E Então Não deixar De fazer essas gentilezas Não deixar De fazer o carinho Continuar mostrando Com o exemplo O que é o bom O que é o delicado O que é o certo Pra ir aproximando Né E aí Eu cheguei No livro Palavras de vida eterna Na tarefa da paz Né Jesus fala assim A minha paz vos dou A gente ouve sempre isso Né E Emmanuel fala assim Pra gente Todos ambicionam a paz Raros ajudam Né Que faz isso por sustentá-lo? Fica a pergunta pra gente Né A gente quer paz de todo lado Mas o que a gente faz Pra gente ter essa paz Pra gente manter a paz Principalmente do nosso lar Ele continua Recorda que a segurança Dos aparelhos mais delicados Depende quase sempre De parafusos pequeninos E de junturas Inecedivelmente singelas Não haverá tranquilidade No mundo Sem que as nações Pratiquem a tolerância E a fraternidade E se a nação É um conjunto de cidades A cidade é um agrupamento De lares Tanto quanto o lar É um ninho de corações Então Nós queremos sempre mudar lá Poder Tudo fora Eu quero mudar tudo fora Mas aqui no meu quadradinho Tá a maior bagunça Não tá fluindo Não tá certo E aqueles parafusos Desse lar Esse pequeno parafusinho Que sou eu Importante nesse contexto Como eu tô fazendo Como eu tô ali Agindo Pra mudar aqui Pra mudar a engrenagem Aqui de fora Mais pra frente Mais pra frente Do planeta A nossa responsabilidade Aí é que tá O estreitamento Se eu aqui me mantenho unida Com os meus familiares Aproximando Com amor Com carinho Com compreensão Isso vai expandindo Vibração É energia E mais lares E mais lares É o planeta de regeneração Eu conheço uma família Rapidinho Que faz isso Belamente Eu tenho certeza Que vocês conhecem Essa família também Que se apoiam Que Diante das perdas Das dificuldades Tem sempre uma palavra De incentivo Tem uma palavra De elogio Tem um puxão de orelha De vez em quando É a família Caminho da luz A gente tá ali Cada vez mais unidos Tava pensando Essa semana Eu trabalho de sexta-feira E de sábado Eu não conhecia As outras pessoas E eu já me aproximei Tanto Talvez elas nem saibam Mas eu conheço Elas de nominho Que eu vou acompanhando Aqui nos comentários Já peguei um carinho Tem as pessoas De uma listinha Que eu quero ir Na segunda abraçar Na terça abraçar Na quarta Ficou mesmo Um elo Muito grande Um estreitamento Muito grande Assim A gente pega Esse carinho Sinto até falta Quando eu não vejo Eu falo Puxa, cadê aquela pessoa Eu não vi mais ela comentar Onde é que ela tá Enfim Pra finalizar Vou só ler uma poesia Do Braulio Bessa Cuida da sua família É uma poesia Bem pequenininha Mas só pra gente finalizar Tá bom? Família é quem sabe amar Respeitando o diferente Tem apoio Tem amor Em tudo aquilo que sente É quem você quer cuidar É quem quer cuidar Da gente Família é quem tem o dom De estar ao nosso lado Segurando na nossa mão No caminho a ser trilhado Família é quem tem o dom De cuidar E ser cuidado Então Vamos dedicar Um carinho especial Pra nossas famílias Um tempinho especial É assim que Jesus Abençoe todas as famílias Grandemente Obrigada pela paciência E pelo carinho Obrigado a você Vildri Muito legal Estar com você de novo Já tem algumas lives Que a gente fez junto aí E eu sempre aprendo Muito com você Muito obrigado Obrigada Tchau pessoal Você faz um favor pra mim? Eu acho que você precisa Acho que eu consigo chamar Outra pessoa aqui Eu posso desconectar Se você quiser Opa Legal Já estou chamando Essa nossa amiga Ô Valdomiro Legal ver você aqui Você viu que o Paulo Rossati Está aqui também? Sim Eu não vi seu Natan Está aqui hoje Bom dia Tudo bem? Lucila Bom dia Tudo bom? Deixa só eu concluir Aqui o que eu estava falando Porque eu lembrei E aí é legal Porque Veio Combinar aqui Com você A Lucila Ela é Lucila Desculpa Ela é aluna Do Humberto de Campos Está no segundo semestre E aí a gente sabe Pessoal Que vocês Que são alunos Neste momento No seu caso Já poderia estar fazendo Lá o estágio De encaminhamento No Acaminho da Luz E presencialmente A gente não está podendo Não está podendo Ter essa atividade Então hoje A gente fez o convite Para essa turma E a Lucila Aceitou Estar fazendo aqui A prece Para nós Então Fica aí Uma forma de vocês Já estarem participando Dos nossos trabalhos Porque sim É um trabalho De atendimento Evangelho Depois nós temos A sustentação Então seja bem-vinda Viu? Obrigada Agradeço o convite Tá bom Eu estava comentando Porque Eu lembrei do domingo Eu fui também Muito tempo Encaminhador No domingo Então eu vi aqui O Valdomiro O Paulo E o Natan Então A gente tinha Um código ali Entre nós Que o primeiro Que aparecia no domingo Tinha que fazer a prece Naquele tempo Não tinha uma Escala de prece Sabe? E fazer a prece No salão E a gente Como encaminhador Às vezes o Valdomiro Olha vai lá O Paulo vai lá Então isso Foi uma recordação Muito boa E convidou De você estar aqui também Tá bom? Ah legal Muito bom Obrigada Eu acho que já deu tempo De todos pegarem as águas Né? Eu vou Se você quiser começar Lucila Fica à vontade Tá bom? Tá ok Vou começar então Vamos cerrar os nossos olhos Serenar os nossos corações Mentalizar a figura amorável Do nosso Mestre Jesus Vamos nos envolvendo Nessa energia sutil e luminosa E vamos percebendo A tranquilidade E a paz emanada Dos benfeitores espirituais Presentes no nosso lar Fluidos recaem Neste momento Sobre nós Projetados de uma Imenta cascata luminosa Estes fluidos Atuam nos nossos Centros de força Retirando de nós A atmosfera espiritual Os fluidos Negativos Fluidos de luz Atuam na nossa Região cerebral Harmonizando a sua Função química E restaurando os hormônios Responsáveis Pelo equilíbrio psíquico Nos auxiliando A renovar Nossos pensamentos Na fé E na esperança A região dos nossos Sentimentos Também recebe Uma intensa Projeção fluídica Para que possamos Ser fortalecidos Na nossa capacidade De tolerar Compreender Perdoar E amar A nós mesmos E ao nosso próximo E nesse instante Somos convidados A falar com Jesus Pedindo pela nossa Saúde física Os médicos espirituais Projetam Sobre o nosso Sistema nervoso Central Uma gama De fluidos Salutares E renovadores Para que sejam Conduzidos Através De todos os sistemas Que comandam O nosso corpo A todos os órgãos Veias Vasos Artérias Glândulas Tecidos Em especial Para aquela parte Do nosso corpo Onde exista Uma dor Um problema De saúde A ser superado Vamos agora Iluminar O nosso lar Com a força Do nosso pensamento Mentalizando Os entes queridos Que convivem Conosco Para que a paz Que sentimos Agora seja Extensiva A eles A equipe socorrista Recolhe Do nosso lar Os irmãos Espirituais Que ainda carecem De amparo E com muito amor Os encaminha Até a nossa Casa de oração Vamos também Mentalizar O lar Dos nossos Entes queridos E o nosso Local de trabalho Iluminados Por uma luz Radiante E intensa Que nesses locais Reine a paz A boa vontade E a serenidade Pedimos ainda Pedimos ainda Que os mensageiros Espirituais Coloquem Nos nossos Frascos De água O fluido Energético Necessário A cada um De nós Para que ao tomá-la Possamos nos sentir Revigorados O nosso coração O nosso coração Cristo Cristo Faça morada No coração De todos Nós Os brasileiros Pela nossa Casa de oração Nosso porto seguro Nosso refúgio Que cada um De nós Seja uma centelha Do caminho Da luz Iluminando Por onde Passar Com todo o amor Do nosso coração Vamos vibrar Pelos nossos Companheiros De trabalho Que estão doentes Nos hospitais Ou em seus Lares E pelos seus Familiares Assim como as Inúmeras pessoas Que estão adoecidas Com a Covid-19 Que todos Encontrem Conforto E acolhimento No amor Infinito Do nosso Mestre Jesus Vamos vibrar Também Pelas Crianças E jovens Acolhidos Nos nossos Abrigos Para que sejam Protegidos Física Mental E espiritualmente Que os Benfeitores Do Cristo Deixem sua Luz Nos seus Corações Bem como Em todas As pessoas Responsáveis Pelos cuidados Que recebem E vamos Enfim Vibrar Por nós Mesmos Para que Sempre Possamos Encontrar No evangelho Do Cristo O refúgio E o lenitivo Para as nossas Dores Que a paz De Jesus Que nos Envolve Neste Momento Permaneça Conosco Graças A Deus Agora Finalizando Vamos realizar A oração Que Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Agora e sempre Que assim seja Graças a Deus Obrigado Viu Lucília De você ter aceitado O nosso convite De estar aqui Com a gente Isso é bastante Importante Para a gente Trabalhar De certa forma A inclusão De vocês Dentro da nossa Casa Tá certo Fiquei muito feliz Obrigada Para todos vocês Também Muito obrigado Pela companhia Nessa live A toda a família A caminho da luz Que a gente possa Estar acolhendo A todos vocês Com o nosso Evangelho Sem fronteira Amanhã tem live Dez horas da manhã E não esqueçam Quarta-feira No Youtube Às sete e meia Com o Carlos Chaves Tá bom? Tchau, tchau Boa Tchau Bom final de semana Para todos vocês Bom final de semana Para todos Tchau 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 Tchau